Muito boa noite amigos e amigas do YouTube, chegamos para mais um episódio aqui no nosso canal Beer Fox, dessa vez o episódio de número 128, e hoje um dia mais do que especial, afinal de contas hoje é dia das mães, e para esse episódio 128, o episódio do dia das mães, a cerveja que nós estamos trazendo hoje é a Best Mail Tripel. Bom, o programa de hoje é especial, um motivo, eu já falei, afinal de contas hoje é dia das mães, é um dia mais que especial, mas também é especial pela cerveja que nós estamos trazendo hoje, afinal de contas, amigos e amigas, você só degusta cervejas do estilo Belgian Tripel por conta da abadia trapista de Van Veste Mail, afinal de contas foi lá que foi criado esse estilo, estilo Belgian Tripel. Portanto, ao abrir essa garrafa e degustar essa cerveja, você vai estar degustando uma parte da história da cerveja, mais especificamente da cerveja do estilo Belgian Tripel. Bem, meus amigos, a cerveja Best Mail Tripel é uma cerveja da Bélgica, mais precisamente da cidade de Best Mail, produzida pela abadia trapista de Van Veste Mail. Vou dar um noquezinho aqui na tampinha. Você lembra que nós trouxemos no episódio 127 a Best Mail do Bél, rótulo marrom, e a Best Mail Tripel, esse rótulo bege, né, amarelado. Tampinha também, da do Bél é uma tampinha marrom, né, e essa tampinha é uma tampinha bege. Bom, essa cerveja aqui, ela é uma cerveja de alta fermentação do estilo Belgian Tripel. É uma cerveja que tem 9,5% de teor alcoólico, deve ser degustada a uma temperatura entre 8 e 12 graus, e o copo que nós vamos usar para essa degustação é a nossa Tulipa. Bom, você dá aqui uma olhadinha no rótulo da Best Mail, no seu verso, inclusive eu não sei se dá para pegar o ceninho aqui de autêntico produto trapista, né. Nós já trouxemos outros rótulos e já falamos bastante de cervejas trapistas. Então vamos servir a nossa Best Mail Tripel. Portanto, a criadora, a precursora das cervejas do estilo Belgian Tripel. É uma cerveja bastante carbonatada, como você pode perceber, né, uma espuma densa, né. E aqui você aprecia a nossa Best Mail Tripel servida no nosso, na nossa Tulipa. Bem, meus amigos e amigas, eu gostaria de erguer um brinde, claro, né, a todas as mães do Brasil e do mundo, e gostaria de desejá-las um feliz dia das mães, parabéns a todas as mães, muitas felicidades, muita saúde, tudo de bom, que Papai do Céu continue abençoando, derramando bênçãos em abundância em todas as mamães, né. Vocês merecem não só um dia, como todos os 365, e no caso desse ano, os 366 dias do ano, deveriam ser dedicados às mães. Um brinde a todas as mães do Brasil e do mundo. Como eu falei pra vocês, uma parte da história do estilo Belgian Tripel. As informações acerca da Best Mail Tripel, você vai encontrar na descrição do vídeo, interaja com a gente. Você já experimentou a Best Mail Tripel? Coloque seus comentários lá. Se você ainda não experimentou a Best Mail Tripel, e eu recomendo que você experimente. Você já experimentou uma outra cerveja do estilo Belgian Tripel? Coloque aí nos seus comentários, mande suas mensagens pra gente, diretamente no nosso canal BFox no YouTube, ou utilizando-se das nossas plataformas de mídia social. Estamos em todas elas, você pode escolher a que melhor lhe aprovê para interagir conosco. Bem, meus amigos e amigas, nós vamos ficando por aqui, encerrando o episódio de número 128, encerrando esse especial Best Mail, né, dedicado aí ao Dia das Mães. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, uma semana abençoada e produtiva a todos, tudo de bom e saúde!